Ô produção, indicados então a o goleiro do campeonato, caralho, o que é isso aqui? Deixa o like, deixa o like, vocês viram isso? Tá louco, não sei como. Goleiros. Goleiros do campeonato, os indicados são Perry, Everton, Everson e João Paulo dos Santos. John Paul. Cadê quem? Beleza. A árvore genealógica dos Everton é um negócio muito engraçado, né? Porque desembocou em o Everton e Everson. E tem o Ederson. Tem o Ederson também, né? Sabia que o Everson é o filho do sempre? Porque ele é meu. Everson. Everson. Henrique Cláudio, vai dar seu voto então. Meu voto? É fácil. Everson. César Costa? Por mais que ele não tenha trabalhado tanto, Everton. Comparado com os outros três. O Everton. O Everton. Everton. O Everton. É o Everton. O Everton. Não é Everton, é o Everton, cara. Tem um W. O W tem som de W. Cara, vai ter o Everton do nada. Então eu pronuncia só o W. Everton é o time. Ó, o Veverton então. O Veverton. Caralho. O Veverton. Cadê essa, mano? Desce aqui na cabeça. O Veverton. É o E. Você quer que eu pronuncie o W, eu tô pronunciando. Veverton. Qual que é a dificuldade de falar o Everton? É o Everton. É tipo o William. Você chama de William. Você fala William? Porra. Que maluco chato. Olha, mano. Que coisa desimportante. Você vota no Everton. O Everton. Tá, amigo. Aê. Você vai falar o Everton. Eu vou votar no Everson. No Estudo Atlético. E eu vou votar no Everton. O chat decide. O chat decide. O próximo comentário, a partir do comentário do Marcelo, é o que vai vencer. Ah, ele falou Everton. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aí, cara. Então o Everson realmente ganhou com o comentário aí da Natália Oliveira. Parabéns, Natália. Vai votando e vai interagindo com a gente. Você vai ganhar um kit. Vai ganhar nada. Nada. Exatamente nada. E vamos tentar chegar a 30 likes, por favor. Vai ganhar o kit do Anuncia Aqui. Exato. Vai ganhar essa lousa maravilhosa. Marcas interessadas no goleado. Quando anunciarem você ganha o kit. Vamos então para os zagueiros. Zagueiros. Adrielson, Maurício Lemos, Fabrício, Bruno e Murilo. Belo nome, hein? Eu vou de Murilo e Fabrício Bruno. Aqui a gente já... É, aqui a gente tem que escolher dois desses quatro. É isso. Foi visual. Acompanha o relator. É isso aí. Murilo e Fabrício Bruno. Murilo e Fabrício Bruno. Eu vou de... É, vamos aí. Murilo e Fabrício Bruno. Murilo e Fabrício Bruno. Murilo e... O Adrielson fez um bom primeiro turno. Mais um segundo, Pé. Mais um segundo. E Maurício Lemos, hein? É, eu acho que... Mas é que o Galo fez um primeiro turno muito ruim. 47% de aproveitamento. Tipo, se juntar esses dois aqui, eles ganhariam, entendeu? Se juntar o primeiro turno do Adrielson e o segundo turno do Maurício Lemos, eles ganhariam o melhor, inclusive. Mas? Mas, Fabrício Bruno e Murilo. Essa é a nossa dupla de zaga. Exato. Uma bela dupla de zaga. Grande abraço para o Gustavo Gomes. Piqueires, Juninho Capixaba, Mike e Samuel Xavier. Deixa eu voto do Murilo por último. Laterais esquerdos e laterais direitos. Deixa eu voto do Murilo por último, que ninguém sabe em que ele vai votar. Aqui são todos laterais... Piqueires e o Capixaba, esquerdos e direitos. Beleza. Tá fraco, hein? Lateral direita. Eu vou de Capixaba e Mike. Para mim é impossível não colocar o Piqueires. É impossível não colocar o Piqueires. O Capixaba fez o campeonato muito bom. Piqueires briga para ser o melhor do Brasileirão. Caralho. Forte essa. Jogou muito, jogou muito. Forte essa. Alô, Mubeneviz. Se isso não virou tweet... O homem dos golaços inúteis, né? Só faz golaço quando o Palmeiras está perdendo. Isso também é uma aspa bem forte. O que ele falou? Eu vou te chamar de Piqueires. Piqueires é o homem dos golaços inúteis. Todo jogo que ele faz um puta de um golaço, o Palmeiras vai e perde. Eliminado. E o 5x0 contra o São Paulo foi o quê? Tirando desse jogo. Beleza, então. O 5x0 foi importantíssimo para o saldo de golaços do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras só está com essa gordura porque ganhou no primeiro turno e no segundo turno do São Paulo bem. Mas goleou outros times também. Fez 4x0 na América. Ah, mas aí todo mundo podia ganhar 4x0 na América. E não fizeram. Menos a porra do Bahia, que não ganhou no Dan América. Piqueires e Mike. Piqueires e Mike. Vamos ver aqui os comentários. Fernanda Beccari. O amor da minha vida. O amor da minha vida. Votou no Junica. Mentira. Piqueires. Qual a chance? Acabou ela. Qual a chance, né? Piqueires e Capixaba. Gente, Piqueires e Capixaba a gente vai jogar com dois laterais. Querida, é isso mesmo? Porra. Pode, ué. Pode onde? Pode. Não, o Milton Neves sem isso. O Milton Neves acho que escalassou a... Escalassou. Escalassou. Escalassou a seleção do campeonato. E acho que ele meteu o Piqueires e Arana. Uma merda assim. Ele colocou dois laterais do mesmo lado. É porque os laterais esquerdos, a gente tem mais opções de qualidade na lateral esquerda do Brasil. Ó, quem é lateral faz as duas. É isso. É a mesma coisa. Qual que é o seu voto, meu irmão? Já falou Capixaba e Mike? Já falei Capixaba e Mike. O Piqueires e Mike. E o teu? O meu é Piqueires e Mike. E o meu também. E é isso aí. Foda-se o resto. Volantes, Zé Rafael, Vila Sante, André e Pulgar. Deixa eu falar uma coisa. Um deles só vai ser escolhido. Deixa eu falar uma coisa. Se não fosse um flamenguista na nossa equipe, o Pulgar nem estaria... Nem estaria aqui, hein. Na moral. Nem estaria. Não tem que ser muito clubista pra botar o Pulgar, né? Quem estaria... Lembrando que assim, todos esses nomes foram escolhidos, assim como tudo é feito no goleado, uma grande democracia. A festa da democracia. A festa da democracia. Votações limpas, idôneas, sem nenhuma maracutaia. É mais um mil... Sem falcatruas. Sem falcatruas. Então assim, votaram no Pulgar, a gente teve que aceitar. Quem você colocou no lugar do Pulgar? Então, é só um agora, né? Só um, porque agora tem... Depois tem... Tem meias. Meias. Ó, eu não colocaria, mas eu olhei pra gente também. Não, são dois, né? Tá certo. Dois meias, dois volantes. Ou a gente escolhe três. Não, tá certo. Ah, são dois daqui, verdade? São dois meias e dois atacantes. E três atacantes. Desculpa. Eu acho que ele não chega a entrar no melhor do Brasileirão, mas o Rincon fez um baita Brasileirão. Eu esperava bem menos. Ele jogou só o segundo turno. Do Santos, pô. Ah, tá bom. Ué, mas por quê? O cara matou o Rincon do Santos aqui agora. Rincon. Ah, ele pensou no outro. Caralho, pesou o clima fortemente. Vai, vai. Fala. Achei você ia botar no lugar do Pulgar. É... Cara, eu queria muito botar o André, só que eu acho que ele jogou melhor no Libertadores do que no Brasileiro. Então, eu acho que eu vou dizer Rafael, né? Zé Raffas jogou muito. Zé Raffas. É o trem, né, moleque? Zé Raffas jogou muito. Vai. Que foi, ó. É que eu tô sem nenhuma pulga atrás da orelha, pra mim é muito fácil. Fala, rapaziada. Foi bom fazer a rádio com vocês. Tem uma água, né? Vai, César. Não, o Zé Raffas fez um puta brasileirão, mano. E tem que ser ele. E tem uma puta Napa, né? Também. Não, joga pra caramba. Ele, eu não sei porque tem, tem muito paul nesse que eu não gosto dele, né? Mano, não conheço não. Não? É que ele tem nome de velho, né? Zé Raffas. Não, eu já vi muita gente descendo pau nele e eu acho um baita jogador. Joga muita bola. Eu não, mas de verdade, agora, ele, ele, o começo dele não foi tão bom, mas desde que o Abel chegou ali, ó. É que é assim, eu não acompanho o Palmeiras sempre, mas o Zé Rafael, pra mim, eu já vi ele no Bahia, jogar pra caramba lá. O Bahia, ele jogou muito. E normalmente quando eu vejo jogos do Palmeiras, ele vai muito bem, então, Zé Rafael. Mica? Ah, eu vou no mesmo raciocínio do Henrique. Se fosse Libertadores, eu ia de André, mas como Brasileirão, o Zé Rafael jogou muito. Unanimidade, Zé Rafael. Vai anotando aí produção pra gente escalar depois o Palmeiras. E ele vai de primeiro volante, né? Agora são dois. Ele está jogando de primeiro volante, né? É, então. Agora, destes quatro nomes... Mas é dupla, né? Agora são dois. É o duplo o quê? É uma dupla de volantes, né? Não, é um volante e dois meias. E três atacantes. Destes quatro nomes, vamos de dois jogadores. E três atacantes. Quatro, três, três. Ah, a gente não fez quatro, quatro, dois. É, ninguém quis. Não, também do Palmeiras. Do Palmeiras? É, José Rafael e quem? Rios ou o Enino. Ah, então. Esses são dois volantes. Ele não fica sozinho, entendeu? Não é um primeiro volante. Mas aí, foda-se, né? A lógica, cara. Aí. Rick Paiva, suas duas opções aí de coisa aí. Cara, eu acho que aí não tem muito como fugir, né? Veiga e Rick Paiva da Chopi. Rick Paiva da Chopi. Ó, a primeira coisa aqui. Eu queria destacar que eu estou chamando o César de Palmeiras. César é muito Meiras. Quem falou isso? Mas você torce para que time não é Palmeiras? Qual o nome do indivíduo? O indivíduo é Marcelo, que chama. Ah, normal. Falou que César é muito Meiras. Ó, o Augusto... Time do César. Ah, é Atalanta, né? Isso, Atalanta e Bergamo. O Augusto, ele está aqui. Ele está falando para você sobre o Zé Rafael. Ele já teve muita resistência, mas está conseguindo cada vez mais conquistar os palmeirenses. O Zé só precisa parar de moscar na saída de bola. Augusto, estamos juntos. E o Luiz Camargo cornetou a gente e falou que nem considerar o Tietê é brincadeira. E brincadeira é considerar o Tietê pelo segundo turno do Botafogo. Não tem culpa. Se tivesse mantido... O Tietê... A culpa foi dele. Se tivesse mantido... A culpa foi do Tietê. Do Tietê? Não, a culpa foi dele de não estar aqui entre os indicados. Ah, tá. Mas você acha que o Tietê fez muita cagada? Não, só que o primeiro turno foi muito bom e o segundo turno foi básico. Porque senão a gente não vai poder botar ninguém... É, a gente não vai poder botar ninguém. O conjunto. Vai, meio campistas. Já votou Arrascaeta e Veiga, né? A maior parte do Brasileirão não ouvi o nome da Arrascaeta. Então Veiga e Alan Patrick. A maior parte do Brasileirão gostaria de não ouvir a voz do César. Então eu vou de Arrascaeta e Alan Patrick. Eu vou de Veiga e Alan Patrick. E aí o primeiro nome que falarem aqui no chat entre Arrascaeta e Veiga ganha. E Alan Patrick ganha. Porque a dupla mais votada foi Veiga e Alan Patrick. Por quê? Não foi mais votada. Não, eu votei no Arrasca. O Henrique votou no Arrasca. Empatou. Todo mundo votou no Veiga. E empatou 2x2 o Arrasca e o coisa. Eu vou votar no Veiga. Eu votei no Alan e no Arrasca. Alan Patrick até. Puta aí me fudeu a conta inteira. Eu também já. Não, tem um Veiga, dois Veiga. Alan, Alan e Veiga. Você votou em quem? Alan? Veiga e Alan. Então o Alan ganhou. Alan e Veiga. Alan e Veiga. Alan e Veiga. Alan e Veiga. Então vocês no comentário. Quem falou Arrascaeta, grande abraço pro Victor. Ignoraremos com o sucesso. Atacantes. Aqui temos vários slides. Opa, teremos três slides. Pra escolher três. Exatamente. Um de cada. Então entre Suárez... Deixa eu ver seu primeiro. Suárez, Vitor Roque, Vegete e Hulk. Quem no forno Luiz Suárez é maluco. Asterisco. Não é um vexame. A gente não tem um atacante com mais de 20 gols no Brasileirão? Não. Fica a crítica, né? Eu não acho. Qualquer campeonato. Mano, campeonato inglês, campeonato espanhão, argentino. Isso mostra que é muito equilibrado. Ah, eu acho muito ruim, mano. Tipo, não tem consistência. Mas teve um ano aí que ano passado o Cano fez 27, não foi? Tá certo o Cano, entendeu? Acho que pra você ser um artilheiro do nível desses caras tem que fazer mais de 20 gols. Exceção do Vegete, que jogou meio... Mas, por exemplo... O Victor Roque também jogou meio campeonato. Mas, por exemplo... O Suárez também jogou meio campeonato. O Suárez também em alguns jogos não jogou, entendeu? Ah, é tudo bichado, mano. A gente vai escolher só os caras bichados. Vai logo. Todo mundo vai no Suárez. 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 Eu vou no Hulk só porque todo mundo vai no Suárez e eu acho que o Hulk merece um votinho aí de... Porque jogou muito. Prêmio de consolação, né? Prêmio de consolação. Vegete jogou mais que o Hulk. Suárez, então, eleito nessa primeira página. Paulinho, Tiquinho, Deivinho e Pedro. Pô, é que você não consegue... Se a gente vai escolher esses três, ia ser bem difícil. Paulinho. Não tem jeito. É difícil não escolher o Paulinho. O cara começou a realmente jogar bola no segundo turno e virou artilheiro do Brasileirão. O Tiquinho arramelou demais, né? Tiquinho arramelou. Mas não é culpa dele também, né? Perdeu o... Não, é culpa do Tiquinho, mas não é culpa do Tiquinho. E essa câmera... Imagina você ser o cara que tirou essa foto do Tiquinho. Você tava num ângulo bom, né? Se ele fosse mais pra frente... Tava vendo um Tiquinho ali no... Calma aí. Que isso. Calma aí. Calma aí. Atenção, Tiquinho Soares, hein? Dito isso, você vai de... Paulinho. Paulinho. Little Paul. Little Paul. Eu vou de Davidson porque jogar no... É o do Paul. Imagina o time desse cara aqui. Davidson, Hulk. Não é no... E Fláculo Lopes. Ele não é... Ele não é do contra não porque o meu voto também é Deivinho. Ah, vai trocar no pão, Guilherme. Caralho. Meu voto é Deivinho. O cara joga no Cuiabá e fez o que fez, velho. Mas o Paulinho ganhou porque o primeiro comentário aqui que surgiu foi do Augusto. Obrigado, Augusto. Que votou no Paulinho. Então temos Soares e Paulinho por enquanto no nosso trio de ataque. Valeu, Augusto. Já se inscreve aí no canal. E agora pode votar no Hendrick. Que quem não for no Hendrick... Que cara é essa do Sacha também? Olha o tamanho da bochicha dele, velho. É o fofão. É o fofão. É... A barba dele parece... Tá meio desmediado o platinado dele. Alguém não vai de Hendrick Felipe Moreira de Souza. Olha. Eu vou de Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo tem mais gols que o Hendrick. O Marcos Leonardo joga um time pior que o Hendrick. O Marcos... Ó, vai virar tweet, hein? Tô avisando antes. Quem é que... É o Mook, tá lá. Atenção, Murilo. Dá seu showzinho aí, vai. Vou te dar 4 segundos pra você preparar os dedos. 1, 2, 3... Henrique do Pobre. 4. Marcos Leonardo, no ataque do Palmeiras, nesse ano no Brasileirão, faria 27 gols. Henrique do Pobre. Henrique do Pobre falou aí... O Hendrick decidiu o Brasileirão-Palmeiras. O Hendrick decidiu o Brasileirão, pô. Pelo amor de Deus. Tem que ser o Hendrick. Tem que ser o Hendrick. Você tá concordando comigo em tudo? Ele começou... Em qual rodada ele começou a realmente jogar bem? Contra o Botafogo. 29ª. E daí? Decidiu o campeonato. Ah, então se for assim, o Breno Lopes tem que estar na nossa cabeça. Ó, vamos lá. Você lembra o Flamengo 2009? Deu aquela arrancada lá? Sim. O Adriano começou a jogar em qual rodada ele? Caralho. Foi na reta final e foi lá. Gol, 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 gol. Toda rodada. A mesma coisa se eu entro aqui, mano. Vocês realmente vão de Marcos Leonardo? Não, o argumento do César foi muito bom. Eu vou de Marcos Leonardo. Eu vou... A galera aqui tá... Verdadeiramente tá dividida nos comentários. Tô pegando no pé do céu. Ó, temos dois votos nos comentários. Dois votos pro Hendrick. Verdadeiramente, não tô zoando. E dois votos para o Marcos Leonardo. De três. Então, o primeiro que comentar agora, que foi a Ana Paula Bertuol. Ah, eu acredito, Zé. Ana Paula Bertuol. E ela votou em Hendrick Felipe Moreira de Souza. Foi o noivado mais rápido que eu já. Eu não acredito nisso, Zé. Muito bom, muito bom. Muito bom. Simplesmente a noiva de Henrique Paiva decidindo a votação. E é, assim, uma prova de que ela conhece futebol muito mais do que você. Eu tinha certeza que ela ia votar no Marcos. Muito mais. Ela é que é palmeirense. Ela é fã do Palmeiras, né? Eu tava começando a lamentar. Pô, ela vai votar o Marcos Leonardo pra fazer a média. Não, eu fui só lendo assim. O nome da pessoa. Hum, aí Hendrick. Eu falei, yes. É nóis, é nóis. Momento decisivo, cara. Entrou pra fazer o gol na final da Champions. Então, vamos deixar aqui o GG na tela enquanto a gente faz um compilado da seleção. Só deu o Palmeiras. Só deu o Palmeiras. E aqui, não tá aqui, mas o técnico, a gente, todo mundo sabe que é quem. Não, pera lá. Não é? Luiz Castro. Não é. Não. Não é. Ramon Dias é o nome. Vamos lá, todo mundo de Abel, né? Cara. Luiz Castro. Ou o Felipão. Felipão. Porque o Felipão chegou no meio do campeonato, cara. Ah, não. Calma lá. O Felipão deu um gás pro Galo, pô. Deu um gás. O Galo saiu de nada pra alguma coisa. Foi isso? Sim. Porque ele chegou. É. Alguma coisa. Foi pra Libertadores. O Galo foi campeão. O Galo foi um time com uma... Quase foi campeão. Tem três que quase foram campeões. Não, mas o Galo foi o time com a maior porcentagem de aumento de... Porcentagem de chance de título. Não, pera aí, pera aí. Data paiva. O Felipão jogou... Não, calma. Só deixa eu refutar aqui. Qual é a chance, a porcentagem de chance de título do Galo depois da última rodada? Não. No primeiro turno, no primeiro turno, o Galo teve... Qual é a porcentagem de chance do Galo? Depois da última rodada. Zero, zero. É, zero. Tá, mas então, só que se não fosse o Felipão, o Galo tá ali em décimo, nono. Estaria. O primeiro turno foi 47% de... Mas será que estaria ou o Galo tava disputando em outras competições e tinha outras prioridades? Não, senão o São Paulo estaria melhor agora. Já deixou de ganhar. Ah, mas o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Então ele não precisa se preocupar com o Brasil. Vai, que precisa. Pega a vida aí, vai. É, o que vocês estão falando? Não, eu queria falar uma coisa. Quem que foi campeão do segundo turno? Só o segundo turno? O Galo. O Galo. Quando que o Felipão chegou? O que que é? Foda-se ganhar o segundo turno. Não, quando que o Felipão chegou? Quando que o Felipão chegou? Não liga pra quando o Brasil. Na Argentina, na Argentina, se fosse na Argentina o Galo era campeão brasileiro. Se fosse na Argentina o Galo era campeão brasileiro. A gente tá no Brasil. Não, o Felipão jogou o segundo turno e ganhou o segundo turno. Ele é o melhor técnico. Não ganhou nada no segundo turno. Vamos ver, vamos discutir quem é o melhor técnico. O Abel ganhou algum turno? Não. O Abel ganhou o primeiro e nem o segundo. O que importa é quem tá com a taça no final. Enrique, Pabllo, primeiro, de ganhar você não entende. Vamos falar disso aí. E vamos falar uma coisa. Alô, Augusto, obrigado por suas participações. E comentou aqui, Ana Paula foi tão decisiva na reta final quanto o Hendrick. Crack, tira o olho. Tira o olho. Tira o olho que já tem. Porém, sim. Porém, foi tão decisiva. E o Luiz Camargo falando que foi o caixinha que levou o Braga pra Libertadores. Mas, já que vocês estão nessa discussão aí... Quando ele quer ser do contra, você pode falar que tem argumento. A gente tem uma forma boa e lúdica, enquanto a seleção vai chegando pra mim, a produção vai mandar, de decidir quem é o melhor técnico com cartinhas do Yu-Gi-Oh! Olha só, na tela, então, as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Aqui com o Felipão, que quando a carta é colocada em jogo, a bagagem dessa carta faz com que todas as peças do campo ganhem um nível de experiência gigantesco. Fraqueza. Que isso? Gigantesco? Caralho, cara. Fraqueza, alemães. Anulada com a carta Fenômeno em Campo.